Fala galera do Global Geek, tudo bem? Fernando aqui na área e no vídeo de hoje nós teremos mais um Vale a Pena Ver de Novo. E o Dorama BL escolhido foi escolhido por vocês na enquete que a gente colocou na comunidade do YouTube. Se você não participou, lembre-se da próxima vez de ficar de olho nas nossas postagens da comunidade. O vencedor dessa enquete foi Until We Meet Again. Mas antes de conversarmos sobre esse BL, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e já deixar o seu like maroto para esse vídeo se espalhar para mais e mais pessoas. Lembrando também que você pode se tornar membro do canal do Global Geek e servir como uma espécie de patrocinador para ajudar esse canal a continuar crescendo. É bem simples, é só ir aqui embaixo e clicar no botãozinho Seja Membro para ver quais são os valores e como você pode ajudar. Mas chega de enrolação e vamos para o vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma retrospectiva e vai dissecar, vamos conversar sobre tudo a respeito de Until We Meet Again, um drama BL tailandês que tem como protagonistas Sluk Natouch no papel de Parmy e Yom Chichiwat no papel do Pijin. Until We Meet Again foi um drama BL que estreou no final do ano de 2019 e foi ao decorrer de seus 17 episódios de 45 minutos, lançando até meados de março de 2020. Bom, primeiro de tudo vamos conversar sobre a história de Until We Meet Again que por si só já é uma premissa extremamente tocante e bonita. Until We Meet Again, em tradução livre para o português, significa algo como quando nos vermos ou nos encontrarmos novamente. A história parte da premissa de um casal gay apaixonado lá nos anos 90 que teve que lidar com a homofobia estrutural lá na Tailândia e que foi negado de ficar junto. Basicamente, aconteceu uma grande tragédia decorrendo de um suicídio e ambos do casal acabaram morrendo sem poder ficarem juntos. Mas antes de falecer, eles tiveram a oportunidade de prometerem que se encontrariam em outra vida, porque apesar deles serem almas gêmeas, naquela encarnação eles não puderam ficar juntos. É uma história muito triste, é uma história muito pesada. Realmente, Until We Meet Again vai fazer com que você chore ao longo de vários episódios. A nossa história vai acontecer num futuro, basicamente nos nossos tempos presentes, onde nós temos dois personagens que acabam ali vivendo suas vidas na juventude com uma sensação imensa de vazio. Sempre com uma sensação de que está faltando algo, que eles precisam encontrar alguém, que tem alguma coisa perdida. Os nossos protagonistas são o Parm, interpretado pelo Fluk Natuj, que é o estudante novato do primeiro ano, e o Dean, um jovem veterano da faculdade, do clube de natação, que também vive com um constante vazio, buscando alguém que ele não sabe muito bem quem é, mas que ele sabe no fundo do coração que se separou dele em algum momento da sua vida. O ápice dessa série é que ela começa já com o encontro. A primeira vez que eles se encontram é já no primeiro episódio, com o Parm chegando na escola, ele chega ali, ele conhece seus primeiros amigos, vai ver sobre os clubes, e acaba que ele acaba indo lá no clube de natação, e ele bate o olho no Pidim pela primeira vez, e logo que eles se encontram pelo primeiro momento, as almas dele se tornam sincronizadas. Alguma coisa muito grande, muito forte, existe entre aqueles dois rapazes. Ao longo dos episódios, a gente vai descobrindo que naquele primeiro encontro, finalmente eles entenderam que o que eles tanto buscavam estava diante dos olhos dele. E qual é a grande lógica de Until e Meet Again, em relação a essa questão de reencarnação, e essas almas conectadas? Basicamente, a mitologia de Until e Meet Again, é estruturada sobre a lenda dos fios vermelhos, que dizem que pessoas que estão apaixonadas, almas gêmeas, são conectadas por fios vermelhos, amarrados em seus mindinhos. E basicamente, esses fios vermelhos são inquebráveis, e mesmo que essas pessoas desencarnem, e voltem em outras vidas, elas vão estar sempre conectadas por esse fio vermelho. Você encontra mitologias muito parecidas em Your Name, Kimi no Nawa, que é um filme japonês muito bonito, ou também pincelado de uma forma um pouco superficial, até em You Make Me Dance, quando eles ouvem lá no podcast sobre essa mitologia. O que interessa é que a mitologia do fio vermelho, ela é uma mitologia muito popular em relação a almas gêmeas lá na Ásia. E conforme a gente vai descobrindo no decorrer da série, os nossos protagonistas que foram impedidos de ficarem juntos lá nos anos 90, acabaram tendo seu fio vermelho conectado, e apesar de eles terem voltado em outra vida, eles já estavam conectados desde antes de nascer. Bom, mas vamos conversar sobre os pontos positivos, iniciais da série Until You Meet Again. Primeiro, a gente precisa listar aqui a atuação impecável que nós temos do Fluke, que é o Parmy, que traz muito da questão do trauma, né? Ele é um personagem que tem um trauma de outra vida, assim. Ele viu o seu amado se suicidando, né? Ele dando um tiro. Ele tem trauma de barulhos altos, sem que ele nem saiba o que acontece. Ele tem pesadelos constantes quando ele dorme, lembrando da vida passada, dos traumas que ele teve. E a atuação de uma pessoa que está sendo prejudicada, de uma pessoa que está traumatizada, que ela vive ali num vazio muito grande, né? A atuação do Fluke sobre esse personagem foi impecável, porque realmente ele chora de se acabar. Ele é um personagem muito vulnerável. E ele convence demais. Por outro lado, a gente também tem que falar da atuação do Om Titi Wat, como o Jin, que é praticamente a encarnação de um príncipe encantado, né? Todos os problemas da sua encarnação passada vieram dentro do Pijin, da nova encarnação, como o objetivo de ser uma pessoa diferente, de ser uma pessoa mais determinada, de ser uma pessoa mais segura de si. Além desse casal principal, né? A gente precisa falar do segundo casal principal, que é a encarnação passada do Parmy e do Jin, que fica para o In Toot e o Korn. Basicamente, aqui a gente tem o protagonismo, né? Desse outro casal, que é o mesmo casal, interpretados pelo Urt, também conhecido como Kuhart, que era a vida passada do Parmy, o In Toot, e o Kao no Pakal, que faz ali a vida passada do Pijin, o Korn. Os arquétipos são os mesmos, onde a gente tem dois garotos mais sensíveis, né? O Parmy e o In Toot, que são garotos mais bonzinhos, delicados, e temos dois garotos mais sérios, e mais seguros de si, e mais suaves, que são ali o papel do Korn e do Jin. Eu gosto de ver a semelhança, mas ao mesmo tempo eu também gosto de ver como cada ator conseguiu dar vida, né? Ao seu personagem, de formas distintas, mas ao mesmo tempo similares. Gosto bastante dos dois casais, e acho incríveis, assim, a forma com que eles se complementam, e você realmente consegue acreditar que foram vidas passadas. Sem dizer também que a cena, né? A fatídica cena do desencarne, do casal inicial, ali dos anos 90, eu preciso dar uma salva de palmas de parabenização pra atuação do Earth, né? O In Toot, que foi impecável. Ele parece que ele tá te atacando no fundo do seu coração, porque a dor dele se torna a sua dor. Essa série, ela é uma série que ela traz paralelos muito interessantes. Primeiro porque ela vai falar com você sobre homofobia, mas ela vai falar com você sobre homofobia do aspecto de uma realidade onde eles estão vivendo no presente, onde essa homofobia já foi desconstruída. isso traz pra gente um efeito de morde-a-sopra, porque ao mesmo tempo que você é apresentado a uma realidade cruel, em que os personagens foram apresentados em sua vida passada, você também é apresentado a uma leveza e uma doçura impecáveis da atualidade onde o Parme e o Jim vivem. Isso faz com que o trauma não seja tão grande, e que a realidade com que você seja apresentado durante essa série seja um pouco mais fácil de digerir, porque como você está ali numa segunda oportunidade e está dando tudo certo, você consegue digerir de uma forma mais fácil toda a tragédia que aconteceu na vida passada. E serve também pra gente refletir sobre efeitos muito pesados que existem numa criação homofóbica, ou de pais que não permitem que o seu filho seja quem ele é, coisas bem tensas que mostram como isso pode causar mágoas longuíssimas, e podem causar efeitos trágicos. Outro ponto muito interessante da gente conversar aqui, saindo um pouco do casal principal de Until We Meet Again, é que a gente também precisa conversar sobre os personagens de apoio, que são muito legais. A gente tem o melhor amigo do Parme e o melhor amigo do Jim, o Tim e o Win, que são interpretados pelo Bon e pelo Prane, que são um novo casal que se forma nessa nova geração, que não tem nada a ver com as vidas passadas e tudo mais, mas se formam com uma química extremamente intensa e que eles são muito lindinhos juntos, os dois são alunos ali do clube de natação e a gente shippa horrores. Lembrando também, né, que tá aí previsto pra 2021 o lançamento da série exclusiva do Tim e do Win, os protagonistas secundários de Until We Meet Again. Essa série aí vai sair mais ou menos no mesmo tempo em que Until We Meet Again aconteceu, com os mesmos personagens, só que numa realidade ali conectada pro lado do Tim e do Win, dando mais espaço pra esse relacionamento se desenvolver. Eu adoro esses dois juntos e acho que eles foram um tempero muito legal na série. Também precisamos falar da Manal, interpretada pela Samantha Melanie Coates. A Manal é o alívio cômico, mas ao mesmo tempo ela é a garota fujoshi abusada divertidíssima dessa série. Eu gosto muito do personagem da Manal e eu acho ela extremamente divertida. Apesar dela ter sido uma personagem secundária, ela ganhou meu coração e eu já amo ela de paixão. Eu gosto demais dessa atriz e torço sim pra que ela tenha vários trabalhos na GMM TV, porque assim eu gostaria de acompanhar mais dela. Nós temos outros personagens, temos muitos personagens adultos, temos os irmãos mais novos do Tim, temos os personagens da faculdade, temos os avós, os pais. E aí eu preciso falar de um específico que tocou muito, muito mesmo o meu coração. Que é basicamente a tia, que na verdade, vamos dizer assim, a tia do Pidim, vou lançar um spoiler aqui, tá? Mas a tia do Pidim, ela é a irmã da encarnação passada do Intode, que hoje veio como par. E a cena em que a gente tem o reencontro desse irmão que era muito conectado com essa irmã e que ela perdeu o irmão pra homofobia, pra violência contra a comunidade LGBT, né? O encontro dela com essa nova vida, né? É uma das cenas mais emocionantes. Não tem como você não chorar junto. E essa atriz, é uma atriz mais velha, né? Essa atriz, pra mim, ela roubou a cena de todos os outros. Até mesmo os pais deles não chegaram a me emocionar tanto quanto essa personagem. E ela é um dos pontos altíssimos dessa série. E vale muito a pena conferir esse momento, que é um dos momentos que mais toca o coração de verdade. Outro ponto alto também que a gente precisa conversar sobre Ante We Meet Again é o aspecto da culinária típica tailandesa. O que acontece? Basicamente, existe um paralelo bem divertido em relação a Ante We Meet Again que na encarnação passada o Parmy não sabia cozinhar. Ele não sabia fazer pratos incríveis, mas ele queria cozinhar pro namorado dele. Então, ele fazia comidas bem simples. E ele veio nessa nova vida com uma ambição muito grande de aprender a cozinhar. E ele aprende pratos maravilhosos. E pra gente que é ocidental, é muito interessante quando ele tá cozinhando porque a bicha é praticamente a palmeirinha, assim. Ela faz uns pratos incríveis. Ela faz muitos pratos que não são conhecidos. A gente sai do patai tailandês super clássico e ela faz doces típicos em folha de lótus e coisas maravilhosas que você fica de queixo caído morrendo de vontade de experimentar. Eu acho que esse aspecto da culinária tem uma mística de cuidado e de nutrir a alma uma coisa meio romântica até que eu diria, né? Uma coisa mais sensorial que é trazida pelo Parmy que é um personagem mais jovem e mais delicado é trazida de uma forma muito bonita pra essa série e ela também tem sim o seu valor justamente porque ela é uma visão a mais da cultura tailandesa que a gente desconhece. Então eu recomendo pra vocês prestarem atenção nas receitas porque tem muitas coisas legais que o Parmy faz pro Pidim. Uma delas, é claro, é aquele doce que é o acontecido a primeira vez que o Jim prova e ele finalmente entende quem que é aquele boy que ele tá apaixonado. Bom, em resumo Until We Meet Again é uma série muito profunda romântica bonitinha, sim mas ao mesmo tempo cruel quando se trata do que aconteceu no passado. Until We Meet Again é uma série que eu demorei muito pra trazer aqui pro canal porque sim ela é uma série que ela vem com gatilhos mentais pra pessoas que sofreram de casos de homofobia nas suas vidas. Ela é uma série que ela tem um final feliz ela é uma série que mostra que apesar do que da tragédia é possível em outras vidas se transformar e desconstruir as coisas o perdão existe em Until We Meet Again mas em certos momentos coisas que já passaram aconteceram e não tem como tirar o peso disso. Então eu recomendo pra você se você quiser assistir Until We Meet Again que você vá preparado que você vá com força porque vai ter muitos momentos de lágrimas mas no final você vai ficar encantado e não vai suportar que a ideia dessa série tenha acabado. É uma série linda que mostra que a atuação do Fluke é impecável e que esse garoto é um dos melhores atores tailandeses de BL da face da terra. O menino é bom mesmo e é extremamente convincente. Além de trazer rostos conhecidos como Kao no Pakal que é o atual protagonista de Lovely Writer que era o Korn a versão dos anos 90 do Pijin. Eu recomendo pra caramba assistir Until We Meet Again e é uma das séries que ganhou meu coração e estão sim no meu top porque sim por 17 episódios de 45 minutos considerando que é uma série extremamente longa todos os episódios fazem com que você entre na história desenvolva aquela mística e você vá atrás e busque saber e você queira que aquilo ali tudo se resolva. Olha, dá pra entrar de cabeça numa série que faz com que o seu coração no final fique cheio de amor e de fé na humanidade que você torce com todas as suas forças pra que aquela realidade nova que eles estão vivendo de desconstrução de respeito de respeito ao LGBT se torne uma realidade nas nossas vidas. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha super complexa em relação a Until We Meet Again no Oralá BL de 2019 mas que valeu demais a pena ver de novo e eu já vou deixar esse vídeo no ar com o link pra você ir pra próxima enquete pra gente decidir qual vai ser o próximo Vale a Pena Ver de Novo do canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu like e comentar aqui embaixo qual é a sua opinião sobre Until We Meet Again Lembrando também que você pode seguir a gente no Instagram que lá tem vários conteúdos complementares que não entram aqui no canal. A gente se vê e até a próxima. Tchau, tchau!